Digo mais pra vocês, que agora é o principal. Cá estamos, né? E eu vou mostrar pra vocês, né? Os caras, os caras... É engraçado, eu acho engraçado. Galera, lembrando, isso aqui é dentro de jogo, tá? É coisa de PvP, de resenha que nós estamos fazendo aqui. Mas na Humildes, os caras aí da Infinity Mono, tem amigos, grandes amigos lá dentro, né? É totalmente assim, jogo rolê, né? Mas assim, eu falo um rolê pra vocês. Você pega, olha aqui, guerra. Os caras catam a guilda top 1 deles, que só tem os caras fodão mesmo. Os caras realmente são muito fortes, né? E manda a guerra, e manda a guerra, né? Aí eu te pergunto, essa conta fecha, chat? Responde pra mim, essa conta fecha? Essa conta fecha? É isso que eu quero saber, a conta fecha? Porque enquanto isso, os outros bonitos aqui, né? Tem uns bonitos aqui, que estão free farm, né? Catando um matinho, né? Vocês acham certo isso aí? Eu não acho muito certo isso não, cara. Né? A gente tá atrás, a gente tá correndo atrás. Mas dependeu da gente mandar a guerra. Porque parece que os outros Infinity aí, os Infinity, não querem guerra, cara. Então, vai voltar, caça os Infinity sim. E os Coreia vai tomar porra, eu vou tomar porra. E eu vou botar pra despertar 5 horas da manhã. E é bom vocês continuarem dormindo na passagem. Que agora não é só os chefinhos que vão dormir na passagem, não, né? É todo mundo, fi. Vou mandar guerra pra todo mundo aqui, não quero nem saber. Tá declarado guerra aqui, ó. Respect contra o Infinity 2. Tá declarado, tá declarado. Tá declarado, tá declarado. Manda pra 3 também? Fala 3, fala 3, fala 3, fala 3, fala 3 que eu mando pra 3. Fala 3, fala 3, fala 3, fala 3. Fala 3, 3. É 3, é 3? Então, nós vai tomar a frente, vai mandar guerra, né? Pô, mano. Vocês aí, né? Normalmente, sei lá, mano. Vocês precisam fazer uma vaquinha pra mandar guerra pra nós. Tem que depender, né? Da galera aí, né? O, né? Os, né? Os underdog aí e tal. Fala 4, fala 4. Fala 4. Fala 4. Fala 4. Fala 4. Fala 4. Fala 4 aí, né? Vamos mandar guerra pros 4 também? Botar eles no jogo pra eles se divertir no PVP, né? Pô, né? Nós tá tendo que, sei lá, ir pra praza. 4, 4, 4. Falou 4. Então, tá declarado pra 4 também e tal. Não sei o que, não sei o que. Né? Deixa eu ver se tem 5. Tem 5 aqui. 4 e tal. Pá. Pô, tem uma aqui e tal também. Eu não sei se tem gold. Tem gold isso aqui? Fala, fala, fala 5. Fala 5. Fala 5. Fala 5. Fala 5. Vamos, vamos, vamos. Vamos mudar pra 5 também. Vamos botar os caras. Vamos fazer ter superlotação. Já tem superlotação lá na passagem, né? Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu acho que não tem gold. Vamos ver se tem gold. Tem 5, 5, 5? Tá declarado? Tá declarado pra 5 também. Isso aqui é união, viu? Nós juntamos esse gold agora, né? Tava com a boca assim. Ó, vamos mandar guerra pros caras? Vamos mandar guerra pros caras? Os caras, ah, vamos mandar. Ah, vai cair, ó. Cada um doa pá, doa não sei o que. Rapidão juntou, né? Tá 5. Tem 6 também? Deixa eu ver se tem 6 aqui. Ó, tem uma aqui, velho. Tem uma aqui. Eu acho que isso aqui deve ser... Pera aí. Isso aqui deve ser 6 também? Vamos mandar também? Eu acho que não tem gold. Deixa eu ver se tem gold. Fala 6. Fala 6. Deixa eu ver se tem. Eu não sei se tem gold. Tem gold? Tem gold? Deixa eu ver. Não tem? Não tem? Então eu vou doar. Ah, não tem. Eu vou doar. Eu vou doar. E nós vai... É, é isso. Então tá bom, então. Então tá bom, né? Os caras devem estar lá assim. Chefinho, chefinho! Os caras mandou... Os caras mandou... Os caras mandou... Chefinho, e agora? Como é que nós farmamos, chefinho? Aí é problema de vocês, né? Aí é problema de vocês. Eu acho que 600 dá. Se 600 não der, eu dou mais. Beleza? Né? Os caras... Pô, não sei o que, chefinho, chefinho! Como é que eu cato minha plantinha de madrugada? Senão os caras vão me matar. Não sei, cara. Isso vai ter que ver com o chefinho. Beleza? Beleza? A gente pulou uma... Pera aí. Vamos acater aqui. Não sei o que. Nananã. Não, porque é fácil o clã mais forte do servidor mandar guerra pra todo mundo, né? Mas e os outros clãs dele também? Não é todo mundo igual? Não é todo mundo pá? Eu quero ver se a galera... Eu quero ver, né? Se a galerinha da guilda 1 da Infinity aí vai ajudar as outras guildas dele, quando começar a morrer, falar assim, ô chefinho, chefinho! Vem aqui ajudar nós! Pô, tô na praça, tá ligado? Tô na praça, tô na praça, tô na praça. Eu quero ver o que ele vai falar pra galera, ou se ele vai sair da praça lá, né? Os mana aí, né, 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 né? É, vou até mandar. Tem mais pra mandar? Se tiver mais gold aqui, ó. Tem mais Infinity? Tem mais Infinity? Mandou pra todo mundo? Olha! Infinity, eu não queria falar não, cara, mas Infinity também é Infinity, cara. Eu vou doar a milinha do bolso. Eu vou doar a milinha do bolso e vou mandar pra Infinity também. Ah, Infinity é Infinity também, cara, né? Eu vou mandar pra Infinity também, enfim, cadê aqui? Onde que faz isso aqui? Vamos lá, ó lá. Aí eu vou mandar a milinha também pro clã aí, ó, merece, merece, merece. Isso aqui é por conta minha, viu, galera? Não era pra mandar não, mas eu vou mandar também. Ah, né, pô, eles iam falar assim, pô, por que nós tá fora da festa, né? Ah, vou botar também, enfim, né? Já vou botar... Alexa, coloca pra despertar aí cinco e meia da manhã. Beleza? Alarme configurado para cinco e trinta da manhã. Alexa, coloca pra despertar também às sete e quarenta e cinco da manhã do sábado. Segundo alarme configurado para sete e quarenta e cinco da manhã. Tá tranquilo. Então, se vocês vão, enfim, se quiser marcar, vai estar nesse horário, beleza? Eu faço questão de estar lá. Beleza? Deixa eu catar aqui agora, né? Cadê aqui? Peraí, tal, tal, tal. Cadê aqui, ó? Clã, né? Lista de clãs. E avisa os coreãs, viu? Os coreãs vai tomar porra disso aqui também, né? Infinitinho. Declarar a guerra. Tá declarado também. Ah, declarou. Tem mais segunda página? Ixi, mano, será que tem segunda página aqui? Tem terceira página? Não dá pra todo mundo, filho. Ah, né? Né? Ó, isso aqui eu não declaro não, porque isso aqui é alt, tá? Isso aqui não é matar lá no 4F, tá? Isso aqui é level 46. Beleza? Beleza? Né? Aí é isso aí. Aí é isso aí. Beleza? Beleza? Então tá declarado aí, tá? Foi pra... 6... Não, 5, né? A primeira já tá. 5, mas enfim, tinha 6. E se os caras não mandam a guerra, nós mandamos, cara. Né? Os caras querem só mandar a guerra da primeira contra todo mundo. Nós faz... Nós faz a honra pra vocês, né? Go, 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 Power Rangers. Então vamos, filho. Deixa eu botar uma musiquinha pra nós aqui. É? O前 é onde vai, onde vai, onde vai? Twitter